Música Vamos lá João, 16 minutos do segundo tempo, Mérida cobrou e o Manuel botou pra dentro esse placar, classificou por... É João Guilherme, um minuto depois o Ávila fez de cabeça, o time peruano agora há pouco teve mais um expulso, tá com 9, o Furacão com 10 É João Guilherme, um minuto depois o Ávila fez de cabeça, o time peruano agora há pouco teve mais um expulso, tá com 9, o Furacão com 10 É João Guilherme, um minuto depois o Ávila fez de cabeça, o time peruano agora há pouco teve mais um expulso, tá com 9, o Furacão com 10 Passadas lentas, vem pra bola, pé direito, Ederson pro gol! Gol! Gol nele! Nele! Pra salvar o Furacão! Pra salvar o Atlético! Na última bola do jogo! Com categoria, com calma, com todo... Ederson, a bola e o goleiro Diego Pene, autorizado, vem naquela batida, passada lenta, na calma, Ederson, vem pé direito pro gol! Gol do Atlético Paranaense pra abrir, legal a série, ele muda o canto, o goleiro Pene muda o lado E o Atlético faz 1 a 0 na decisão, vale vaga o último gol da partida Tomi Vaia, Lobaton contra ele, o Everton, Lobaton no meio do gol, ele confere, faz, empata a série 1 a 1 Agora David para o Atlético Paranaense O volante David vem aí Lobaton empata, Ederson fez 1 a 0 Batida segura Em Lima ele bateu no outro canto, no alto também, mas no canto esquerdo David autorizado, pé direito, David pro gol, defendeu Lobaton Batida forte no canto, Lobaton acerta o canto, acerta ao lado, espalma, ela vem pra trás ainda Só que, por cima do travessão, pra fora do gol O pessoal vai dar um apoio pro David, e defesa do Pene, reveja Vem Caçulo Pouca distância Pouca distância pro Caçulo O Everton vai pra bola, e Caçulo toca no canto, pra fazer 2 a 1 Para o Sporting Cristal Acertou o lado, o Everton não alcançou a bola É, cobrou muito bem, né Atlético Paranaense, Sporting Cristal, Mérida pro gol Empatada a série 2 a 2 Com uma cobrança desperdiçada, uma cobrança defendida pelo Pene O Sporting Cristal pode voltar à frente A sua posição Abre os braços Aponta o canto Advincula contra Everton Advincula, bate firme, desloca o Everton E volta à frente 3 a 2 Para o Sporting Cristal Ótima cobrança do Advincula Capricha Natan Capricha Natan Autorizado Natan Pro gol, defendeu o Pene Sem rebote Chute rasteiro O Pene acerta o canto de novo Não larga Mais uma vez Bateu embaixo do goleiro Não teve muita dificuldade pra fazer a defesa O Everton Vem Delgado Se fizer acaba Autorizado Delgado Pro gol Defendeu o Everton Defendeu o Everton O Atlético tem que fazer E o Everton ainda tem que pegar mais uma Ou torcer pra que perca mais um pênalti O time do Sporting Cristal Natan Diego Pene do outro lado Natan Tem que fazer Natan Natan Pro gol Agora vem Calcaterra E eu sou mais o Everton O capitão do Atlético Paranaense já pegou uma Tem que pegar mais uma Calcaterra Autorizado Everton Pra fora Pra fora O Atlético Segue vivo O Atlético Segue vivo Inacrente no peito Mosquito na bola Pé direito Autorizado Mosquito Pro gol Volta pro jogo O Atlético Paranaense Vivo Curacão Mais uma equipe Brasileira Nunes na bola Vai o Everton É na palma da mão Nunes Pro gol Quase quase Deu pro Everton Ele passou por baixo A bola Encobriu o goleiro Do Atlético Bateu firme Nunes Encheu o pé direito Batida forte É com o pé direito Dá pinta de enfiar O pé na bola Manuel Parte lentamente Olha pro goleiro Não olha pra bola Rola pro gol Na categoria Na qualidade Do pé direito Do Manuel É zagueiro E sabe jogar Que corrida clássica Olhando pro goleiro Não olhou Aquino na batida O Everton Pra defesa Partiu aqui no Everton Na trave Na trave O Atlético Paranaense Está classificado Os deuses do futebol Assopraram o Atlético Da primeira Pra segunda fase O Atlético se classifica Exemplo do Botafogo Uma quarta-feira mágica Vibra o presidente Petralha Adriano Ganha sobrevida No futebol De repente Ainda reforça o furacão Vamos ao gramado Não olовали Tratava-te-o Do 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 E aí